Eles estão espalhados pelo circuito da folia e fazem da festa uma oportunidade para aumentar a renda no final do mês. Alguns vêm de longe e montam barracas nas ruas ou usam carros e bicicletas para vender. Outros, como Elvis Presley, que não é o rei do rock, aproveitam o carnaval para fazer negócio na porta de casa. A crise está demais, né? Isso aqui é um meio para juntar mais um troquinho para poder ajudar dentro de casa, né? E tem oferta para todos os gostos. Bebidas e alimentos são os campeões desse desfile. O caldo de ovos da Amanda, há três anos, é presença certa na Madri Deus. Muito procurado, muito procurado. É o que mais sai. Quando chega aqui, entra, vai saindo e vai procurando o caldo de ovos. Os acessórios de fantasia também são alegorias bastante procuradas. Até o vendedor de balão consegue lucrar por aqui. As crianças, os adultos, que é bonita a personagem. Pulando e vendendo. Com tanta variedade e concorrência, é preciso chamar a atenção para ganhar o consumidor. A intenção é essa, é para chamar a atenção, para vender mais. Nessa hora, além de vestir a fantasia, também vale transformar o carrinho de pipoca numa espécie de carro alegórico. Vende bem. O pessoal gosta, o pessoal gosta. Todo mundo gosta. Toda criança, todo adulto. Vende bem.